Muitos são os crentes, muitos são os cristãos, que vivem uma vida desesperada, uma vida arrasada pela miséria, pela falta de amor, pela falta de paz, a família destruída, família envolvida com vícios, etc. Enfim, é um inferno que muitos cristãos têm vivido. Por quê? Porque eles receberam o dom da fé, receberam o poder da fé, a autoridade da fé, que Deus, na pessoa do Espírito Santo, lhes deu. Mas só que eles usaram, e têm usado, essa autoridade para fazer a sua própria vontade. O que aconteceu? Aconteceu com eles o que aconteceu com Lúcifer. Tornou-se o diabo, e os outros demais anjos tornaram-se os demônios. E essas pessoas, que eram antes a imagem de Deus, perderam a imagem de Deus, perderam a graça de Deus, e agora são pessoas que vivem e convivem com as forças do inferno. Têm fé, elas creem em Jesus, mas o diabo também crê em Jesus, os demônios também crêem em Jesus. Mas, isso não significa nada. Mas, bispo, me diga uma coisa, eu pergunto. Eu creio em Deus, eu creio, Deus me deu fé, eu tenho fé para fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro, tudo bem. Mas, se eu for fazer a vontade de Deus, o senhor não acha que a minha vontade fica presa? Então, para que eu tenho fé só para fazer a vontade de Deus? Exatamente. Porque a vontade de Deus, no fundo, minha amiga, meu amigo, é o que vai completar a sua vida. É o que vai fazer de você uma nova criatura. É o que vai fazer de você uma pessoa feliz. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Mas, a vida com abundância vem pela nossa obediência a Deus, pelo nosso serviço a Deus, pelo nosso fazer a vontade de Deus. Por exemplo, Davi disse assim, na sua oração, Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Salmo 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade. Porque a vontade de Deus, no fundo, acaba sendo a nossa vontade. Essa é a realidade. Davi disse, agrada-te do Senhor, quer dizer, faça a vontade do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Quer dizer, fazer a vontade de Deus, no fundo, é buscar que Deus venha agradar e fazer, atender os desejos do nosso coração. A vontade de Deus, no fundo, é buscar que Deus venha agradar e fazer, atender os desejos do seu coração. A vontade de Deus, no fundo, é buscar que Deus venha agradar e fazer, atender os desejos do seu coração.